O futuro de nossa cidade não pode ser decidido dentro de quatro paredes de um gabinete. As políticas públicas a serem plantadas precisam ser discutidas com a sociedade de forma aberta e transparente. O PRB defende o diálogo e a participação popular em tudo aquilo que mexe com a vida das pessoas. Não aguentamos mais ser enganados. Venha com a gente! Felice ao PRB! A CIDADE NO BRASIL